Na próxima sexta-feira, o Corinthians deve anunciar um reforço para o setor ofensivo. Trata-se de Everaldo, atleta que terá o seu vínculo com o Fluminense encerrado. Sem Pedrinho, que se lesionou durante o aquecimento antes da partida com o Grêmio, o clube recebeu uma boa notícia na manhã desta segunda-feira. Gustavo Gustagol apareceu no gramado. Em transição, depois de se recuperar de lesão na coxa, o jogador fez alguns trabalhos específicos com bola, mas ainda não deve ser relacionado para o duelo desta quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O primeiro de uma maratona de jogos ao todo, dez partidas nos próximos 30 dias, até a parada para a disputa da Copa América. O desgaste é grande, não dá para manter o mesmo time em todos os jogos, então isso dificulta porque você não consegue buscar um entrosamento. Então é tudo mais na base da conversa, o mínimo de treino possível, até para a gente ter gás e poder competir em todos os jogos. Então a gente sabe que a maratona agora vai ser difícil, e a gente tem que estar concentrado e tentar fazer o nosso melhor, e depois na parada tentar melhorar o que a gente tem fedeado.